Bom, meninas, então aqui, ó, vou gravar pra vocês esse vídeo, né, pra ensinar as primeiras flores que vocês me pediram. Então aqui, ó, eu vou tá utilizando esses pincéis da Keramik, eu vou tá utilizando o 4, o 2 e o 0, tá? Porém, esse pincel da Keramik aqui, o 0, eu adaptei ele, tá? Eu tirei bastante cerdas dele, tá? Deixei bem pouquinhos pelinhos, aqui deve ter uns 4, no máximo 6 pelinhos, tá bom? Eu adaptei eles. Então assim, quem quiser esses pincéis, eu vendo ele no meu WhatsApp, quem tiver interesse pode me procurar, e eu mando por carta registrada, eu não mando por PAC, tá bom? Mando por carta registrada que sai mais baratinho. Então vamos lá, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço aquelas flores que vocês pediram. Então aqui, eu vou começar com o meu pincel número 4, eu ajeito aqui as cerdas dele. Então eu venho aqui, ó, 50% no roxinho, venho aqui 50% no rosa bebê, tá? Vou matizar na minha mão mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, pra não sair do foco aqui, deixa eu... Ó, as cores estão aqui. Eu vou tá pegando sempre as cores e vou matizar na minha mão, tá bom? Pra vocês verem. É que eu vou deixar ela aqui, que eu vou dar uma... Dar um zoom... Aqui... Pra ficar melhor pra vocês verem. Então aqui... Isso. Então aqui, ó. Então aqui eu vou matizar, tá bom, ó? Vou matizar essas duas cores. É bem facinho de fazer, tá? Não é difícil. Tô carregando aqui novamente, ó, as duas cores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vou começar pela mais difícil, tá bom? Então vamos lá. Primeiro traço. Aqui. A gente vai fazer... Uma subidinha. Como se fosse um tio, ó. Subiu. A gente vira a cartelinha. Fica mais fácil. E aqui... Fiz uma pétala. Vou dar uma viradinha. Vou fazer outra pétala aqui, ó. Bem aqui do lado. Aqui. Vou virar minha cartelinha. Fiz outra pétala, tá? Vou carregar minha tinta. Se vocês acharem difícil dessa forma, vocês podem fazer uma marcação. Uma marcação assim, ó. Vou fazer logo aqui embaixo. Ó. Uma aqui. Ó. Uma aqui. Outra aqui. Uma aqui. Outra aqui. E aí vocês vão estar montando dentro de cada espaço uma pétala, tá? Então aqui, ó. Vou fazer outra pétala aqui. Viro aqui minha cartelinha. Fiz uma pétala. Opa. Saí o fome. Aqui eu vou carregar a tinta. Aqui. 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 Bom, exatamente isso que vocês estão vendo, é como eu ensino nos meus cursos online, tá? Então, por aí vocês têm uma noção de como que é o meu curso online. E aqui a gente vai fazer mais uma pétala. Todas as minhas vídeo-aulas, elas são assim, tá bom? Com esse passo a passo. Não tem corte, os vídeos, eles são uns vídeos bem compridos mesmo, que eu gosto de fazer... Tudo do começo ao fim. Olha que linda que ficou, né? Bom, tá vendo? E aqui, ó... É só vocês fazerem no espaço. Ó, vou ensinar um jeito aqui legal pra vocês fazerem, pra quem faz adesivo, vamos fazer rapidinho. Pra quem precisa fazer muitas cartelas, ó, fez um traço aqui, ó, encosta aqui, deixa eu ver se tá vendo direitinho, ó. Vem aqui, fez um aqui. Vem aqui, faz um aqui. Vem aqui, faz um aqui. Aqui, ó, faz um aqui. Isso aqui é tudo truque, tá, meninas? A gente que faz adesivos assim, ó, precisa de agilidade pra ser rápida, quando a gente tem muita encomenda. Aí, ó, o que a gente faz agora? Vem e faz ao contrário, ó. A gente fez assim, agora a gente faz assim, ó. Olha o que que vai acontecer. Aqui. 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 E aqui. Opa! Aqui, tá? Bom, agora eu vou deixar meu pincel número 4 de lado. E vou pegar meu pincel número 2. Arrumo aqui as cerdas dele. Venho aqui. Ó, e vou dar uma matizada. Bom. Venho daqui de dentro. E faço o meio botão, ó. Aqui. Agora aqui do outro. Ó. Meio botão. Puxando do meio, tá? Do meio da pétala, ó. Meio botão. Meio botão. Aqui. Meio botão. Aqui novamente, ó. Meio botão. Meio botão, tá? Bom, quando eu chegar aqui, venho lá com o meu pincel de traço fino. Venho no branco. Tá vendo? Branco. E a gente vai fazer o acabamento. Então, o acabamento, você vem aqui, ó. Em cima, puxando, ó. E encontrando o traço. E levando lá em cima. Ó. Encontrando o traço. Assim, ó. Tá? Olha que flor mais linda essa. Ó. Aqui. 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 Assim. Tá bom? Cadê? Aqui, ó. Beleza? Tá. Agora, a gente vai fazer aquela outra redondinha. Vou fazer aqui do lado. Então, aqui, ó. Eu venho... No rosa. No rosa bebê. E no magenta, tá? Vou matizar ele aqui, ó. Ó. Matizinho. Bom. Então, eu vou fazer aqui, tá bom? Vou fazer aqui. Somente a parte de cima. Como se fosse fazer a parte de cima de um botão. Ó. Aqui um, aqui o outro. Aqui mais um. Esse aqui é bem facinho, tá? Opa! Não tá pegando. Peraí, tchucas. Que eu vou arrumar aqui. Aqui. Matizei, ó. Vou continuar. Então, ó. Então, ó. Sempre a parte de cima. Aqui. E aqui. Tá? Agora, a gente vai passar de novo pra dar uma... Acendida na cor da tinta. Tá bom? Então, vamos lá. Novamente, ó. Aqui uma. Aqui outra pêntula. Vem aqui. A gente matiza novamente. Tá? Aqui. Aqui. Bom, fizemos o primeiro passo dela, tá? Agora, a gente vem com o outro pincel número 2. Arrumar aqui as cerdas. Então, vamos lá. Aqui. Matiza bem. E vamos começar. Vamos da mesma forma. Do meio. Do meio. Para a ponta. Vamos matizar. Passa bem de levezinho o pincel. Para as tintas não misturarem. Só fazer o efeito degradê. Para ficar bem bonito. Ó. Aqui. 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 Essa. E essa. Última aqui. Olha que coisa mais linda. Aqui. 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 Bom, o acabamento, novamente, a gente vai vir com o pincel de traço fino, que nem a gente fez, no branco, e a gente vai fazer um encontro. Ó, traço fino, no branco, ó, e a gente vai encontrar ela aqui, ó. Ó, tá, 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 tá. Bom, Tioquinhas, espero que vocês tenham gostado desses dois modelinhos, que vocês arrasem aí nas encomendas de vocês. Precisando de mim, é só gritar. Beijos, fiquem com Deus, e espero vocês nos meus cursos online. Tchau. Tchau. Tchau.